Você tem um sorrindo, não sei nem de onde Um jeito tão puro, de quem no futuro espera O sorriso de alguém Seu vestido sem curvas, seu sonho guardando Eu fico pensando, no dia que o sonho vier Sua vida enfeitar Não sei quem você é, nem de onde você vem Só sei que você é tão linda, esperando o bebê Esperando o bebê Espero que tenha sido com muito amor Seja quem for, há de achar também você tão linda Esperando o bebê Seus desejos serão todos satisfeitos O importante é que você saia a esperar Sua voz ensaiar a canção do dia Muitas vezes com ternura vai cantar Você vive pensando, onde vai ter o amor que no seu próprio amor vai nascer E esse amor, você nos braços vai ter Não sei quem você é, nem de onde você vem Só sei que você é tão linda, esperando o bebê Espero que tenha sido com muito amor Espero que tenha sido com muito amor Seja quem for, há de achar também você tão linda Esperando o bebê Que Deus abençoe Que tenha muita saúde E traga muita alegria Nesta nova oportunidade Direita a você Não sei quem você é, nem de onde você vem Só sei que você é tão linda, esperando o bebê Esperando o bebê Espero que tenha sido com muito amor E seja quem for, há de achar também você tão linda Esperando o bebê Tão linda Tão linda, tão linda Esperando o bebê Tão linda Tão linda Tão linda, tão linda Tão linda Tão linda, tão linda Esperando o bebê Tão linda, tão linda Tão linda, tão linda Tão linda, tão linda Obrigado. Obrigado.